Eu amo conversar. Eu adoro conversar. Tem dia que quando eu tô assim com meus amigos, a gente vai pra um bar, a gente fica horas e horas conversando e quando eu tô quieta, todo mundo fica... Ai, Shih, por que você tá quieta? O que aconteceu? Por que você não tá falando? Daí eu falei, gente, eu não posso ficar quieta há dois minutos que vocês ficam me perguntando o que que tá acontecendo. Então, eu amo conversar. Quando eu comecei o blog, eu comecei o meu blog antes do canal, então eu escrevia já muita coisa, muitos textos. O começo foi mais resenhas mesmo, muitas unhas, eu conheci muita gente sobre unhas, marcas dessas coisas, pessoas com a conversa até hoje, falando sobre unhas. Aí depois foi vindo outros segmentos, né, na parte de beleza, cosméticos, looks, roupas e depois veio o canal. E o canal eu fui levando tudo que eu sempre gostei, assim, meu tratamento com o Rokutan, blogs das coisas que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer, porque eu ainda gravo bastante blogs, alguns eventos que eu gosto muito de ir, e eu gravo essas coisas pra vocês me conhecerem. Eu tento mostrar um pouquinho de como eu realmente sou. Eu gosto de sim ir pro bar, eu gosto de sentar com meus amigos, conversar, eu gosto de tomar uma cerveja. Eu falo um pouco de palavrão, eu sou, assim, uma pessoa muito educada, eu sou uma pessoa apolida, mas eu também falo palavrão, eu também tenho meus outros momentos, e eu tava pensando esses dias já, antes, mês passado, em maio, eu já estava pensando. Nós estamos já em julho, eu vou tentar editar o máximo possível pra vocês, o mais rápido possível, mas eu tô gravando esse vídeo agora, quarta-feira, dia 5 de julho, então a gente já passou do meio do ano. Todo começo de ano eu faço algumas metas, eu tenho a minha agendinha aqui, eu fiz um vídeo ensinando a personalizar a agenda, olha que linda que ficou, eu derrubei café nela, por isso que ela tá toda manchada, assim, mas ela ficou linda. E eu tenho essa agendinha que eu vou escrevendo, ó, gente, eu escrevo, tipo, coloco as coisas, é... Adesivo, escrevo, coloco nota, post-it, tudo que eu acho que eu tenha necessidade, eventos que vão acontecer, eventos que eu quero ir, metas, as minhas métricas que eu vou colocando diariamente, tudo eu vou colocando nessa agendinha. Eu tenho um controle, assim, de alguns gastos, algumas coisas que eu faço, tudo vai pra minha agendinha. No começo do ano, até o final do ano, eu já estabeleci algumas metas, como eu faço todo ano. Eu queria ter no blog 20 mil acessos ao mês. Meus acessos caíram infinitamente, porque... Eu tô com uma tosse, gente, só... Porque eu tinha duas colaboradoras e, infelizmente, minhas colaboradoras não puderam mais estar escrevendo texto, porque elas tiveram outros entrevistas na vida dela. Então, meus acessos diminuíram. Eu também não tô conseguindo me dedicar ao blog, tanto quanto eu estava me dedicando, mas eu quero voltar, eu quero postar pelo menos três vezes por semana. Então, tá, o que eu tô fazendo, né? Eu tô falando isso... Eu tô vendo as minhas metas que eu fiz no começo do ano. Eu tô vendo como elas estão até agora. E o que eu posso fazer pra mudar isso? Porque não adianta nadar e eu não conseguir. Uma das minhas metas, eu queria ter... É... 20 mil seguidores no Instagram. Eu não tô com 20 mil seguidores no Instagram, sabe? Eu tô com oito. Mas o que eu posso fazer, eu, Amanda, agora, no meio do ano, estando com oito mil seguidores, o que eu posso fazer pra, até no final do ano, eu chegar, pelo menos, a, tipo... A uma meta, assim, mais próxima do que eu quero. Eu posso tirar fotos mais interessantes, eu posso interagir mais com as pessoas, eu posso procurar outras pessoas que têm interesse similares com o meu e a gente fazer uma divulgação, tipo, uma cruzada, assim, sabe? Tipo, assim, se ajudar. É... Algo que é muito interessante. Eu e a Kate, durante um tempo, a gente fez umas fotos juntos. É muito legal. A gente faz um tipo de divulgação juntas. E daí faz umas fotos que ficam muito bem produzidas. A gente consegue juntar vários parceiros. A gente faz uma coisa muito legal. Então, é mais ou menos isso que eu tô fazendo. É... Então, eu queria ter isso. Eu quero me dedicar mais ao blog. Porque eu quero fazer meus acessos crescerem. É... Eu sei que o pessoal que me acessa muito gosta muito de ver fotos no meu blog. Gosta de ver fotos autorais. Então, às vezes que a gente sai e tira foto, eu tento postar essas fotos. Por mais que não tenha nada a ver. Tipo, assim, a gente foi numa festa genina, tinha uns balões, a gente tirou umas fotos legais. Não tô vestida de festa genina, não tô a caráter. Mas as fotos ficaram legais. Eu vou divulgar pra vocês porque eu acho que é interessante, sabe? As pessoas gostam de ver isso. Então, por que não? Sim, eu vou fazer. Postar mais looks. As pessoas gostam muito de ver looks no meu blog. Então, eu acho que é muito interessante estar postando look pra vocês. No meu YouTube, eu queria postar vídeo duas vezes na semana. Ultimamente, eu voltei mais ativo com os vídeos. Eu tava com a meta de postar esses últimos meses. Dois vídeos na semana. Um vlog e um vídeo de conteúdo. Um vídeo um pouquinho mais elaborado. Digamos assim. Tem semanas que eu consigo fazer, tipo assim, igual na outra semana. Eu postei seis vídeos de conteúdo. Foi um vídeo mais curtinho? Foram. Foram um vídeo bem curtinho. Mas justamente pra não cansar. Porque foram seis na semana. Na outra semana, eu consegui postar cinco vlogs pra vocês. Então, cinco vlogs é bastante vlog aí. São... É um bastante... Por mais que não seja, assim, um super conteúdo. É um passatempo muito legal vocês verem, assim, como eu sou mais no meu dia a dia. As coisas que eu faço. Como eu interajo com meus amigos. O que eu gosto de ouvir. O que eu gosto de fazer. Quais são os eventos que eu gosto de ir em Londrina. Porque Londrina é uma cidade grande. Tem muita coisa pra fazer. Tem semana que a gente tem que escolher o que fazer. Porque não consegue ir em tudo. Então, tem coisas muito legais. E assim como tem outras semanas que a gente não tem tanta coisa pra fazer. Mas eu quero mostrar pra vocês. Como a gente pode fazer muitas coisas, assim, sem gastar muito. Ou outras coisas gastando mesmo, né? Porque a gente, assim, uns dias economiza, outros dias gasta mesmo. Foi esse ano no canal do YouTube que batemos um milhão de visualizações ao total do meu canal. E isso aconteceu... Deixa eu ver aqui. Aconteceu em março. E eu fiquei bem feliz. Foi no dia 27 de março. Batemos um milhão de visualizações. E é bastante coisa. Eu, quando eu criei o canal, eu nunca pensei. Eu vou assistir a Tassi Elimina. E eu ficava tipo, nossa, como a Tassi é feliz. Como essas meninas são felizes. E eu nunca imaginei o que seria gravar tantos vídeos. Levar esse tipo de conteúdo. Esse tipo de... Essa criação de conteúdo, né? Ter um canal assim. E, gente, é fabuloso. É incrível. E eu mal posso acreditar que eu vou, tipo, logo fazer 10 mil inscritos. Pode ser muito pouco em comparação ao que essas meninas têm. Mas pra mim, que eu achei que eu nunca fosse conseguir ter nada desse tipo. Pra mim, que eu comecei o canal. Eu sempre fui... Sempre fiz tudo sozinha. No começo do meu canal, eu que gravava e editava tudo sozinha. Eu tive, sim, a ajuda da Cíntia. Cíntia, obrigada. A Cíntia tá com o canal. Eu vou falar disso um pouquinho no final. Muito obrigada pela sua ajuda. Eu sou muito grata. Mas até hoje, quem edita a maioria dos meus vídeos sou eu. Quando a Cíntia edita, eu coloco. Porque eu acho que tem que dar crédito, sim. Quando ela que edita. Eu sempre a coloco pra vocês aqui no box de informações. Ou na descrição de um vídeo. Que é a Cíntia que tá editando. Ou quando é outra parceria que edita meu canal. Sempre é falado. Eu nunca vou esconder isso. Até porque eu não tenho vergonha de falar que... Temos outras colaborações. As fotos do meu blog. Algumas fotos é o Fernando que tira. Sempre que é ele que tira. Eu marco o Fernando. Eu marco a Cíntia. Eu marco todos os meus parceiros. Eu acho que a gente tem que se valorizar. E tem que valorizar quem ajuda a gente. Eles me ajudam muito. Então, uma das metas desse ano pro canal. Eu quero que o canal cresça. Mais ainda, como já tá crescendo. Então, eu quero trazer muitos conteúdos legais. Eu tô pensando em fazer uma pesquisa lá no blog. Pra deixar pra vocês. E eu quero que vocês me ajudem com conteúdos. Eu fiz essa série. Uma dica que eu deixei aqui no meu canal. Que foram vídeos curtinhos. Mas foram vários vídeos. Dando uma dica por vídeo. Sobre um tema. Esse tema foi um tema de maquiagem. Então, em cada vídeo. Eu dei uma dica. E é o total dos seis vídeos. Vocês aprenderão a fazer uma maquiagem completa. Eu tenho vários temas. Várias dicas que eu posso dar a respeito de. Look. Cabelo. Cozinha. Outros tipos de maquiagem. Um olho preto. Uma boca vermelha. O que mais que a gente pode dizer? Organização da casa. Organização do seu dia. Ou fazer um tema sobre organizações das coisas. Pele oleosa. Quais são as dicas de só pele oleosa? Só pele seca? Ou vamos falar só de pele? Cuidados noturnos? Cuidados diários? Muito, 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 muito. Muito tema. É muita coisa. Se você for fazer, tipo assim. Um brand story. Gente, eu sou jiminiana. Eu falo mesmo. Eu penso o tempo todo. Eu vou dormir. Tem dia que eu não consigo dormir. Porque eu fico pensando. Ai, podia fazer isso. Podia fazer aquilo. Gente, eu fiz uma cauterização no meu cabelo. Eu podia falar sobre isso. Eu podia mostrar como se faz uma cauterização. Super bacana. Gastando super pouco no cabelo. Eu ganhei um produto novo. Gente, eu amo. Eu sou apaixonada por spray de cabelo. Olha só esse. Eu ganhei. Esse daqui é da linha Bendito Seja. É um fluido proteico pro cabelo. Eu podia falar mais disso. Eu tenho, tipo assim, inúmeras coisas pra falar. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, eu acho que eu vou fazer uma pesquisa. Se eu fizer, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Então, acessem o meu blog sempre. Pra vocês me ajudarem a pôr temas que vocês gostam aqui no canal. Meu Instagram. Gente, meu Instagram. Ah, Instagram. O Instagram é uma das redes sociais que ultimamente mais crescem. É uma das redes sociais que tá todo mundo usando. É uma das redes sociais que eu mais passo tempo. Não é o Facebook. Não é o meu canal. Apesar de ser editando vídeo. Mas é uma das redes sociais que eu mais amo. Mas fico nela. É o Instagram. Eu amo. Eu tô com uns 8.500, 600. Eu não sei mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Uns 8.600 seguidores. Eu interajo muito no Instagram. Eu sempre tô conversando com ela. Se você me mandar um direct, eu vou te responder. Você pode ter certeza. Eu sempre tô postando stories lá. Então, me sigam lá. É Amanda Rossoi. Que vocês vão ter uma resposta de mim. Vocês podem conversar comigo que eu vou responder vocês. Vocês podem ter certeza absoluta que eu vou estar lá. E eu queria, assim, uma das mesmas desse ano era ter 20.000 inscritos no Instagram. E tá em torno de 8.000. Espero lá eu conseguir. Se eu não conseguir 20.000, né? Tudo bem. Passar de 10, pelo menos, né? Eu tô trabalhando muito por isso. Eu tô trabalhando muito no canal. Muito no meu blog. Eu tô trabalhando muito com maquiagem. Eu tô trabalhando com tudo que eu amo. Eu gosto muito, muito, muito disso de maquiagem. Mas a gente precisa comer e precisa viver também, né? Então, é muita coisa, gente. É, tipo... Ai, é tanto vídeo, é tanta coisa. Nossa, é um universo incrível, assim. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Às vezes eu mostro, tipo assim, um vlog um pouquinho por trás das câmeras de um vídeo que eu gravo. Eu faço, assim, um vlog de algum evento. Ou como é por trás das câmeras gravar. Mas isso, às vezes, não é nada de um dia corrido que a gente tem, sabe? Porque vocês veem, tipo assim, ai, lindo, maravilhoso. A Tassielli tá na Grécia. Tá nas praias paradisíacas. Mas a Tassielli acordou, talvez, 4 horas da manhã pra editar um vídeo. Talvez a Tassielli foi dormir 4 horas da manhã editando um vídeo. Subindo esse vídeo, acordou às 6 horas da manhã, dormiu 2 horas em um dia. Porque ela tava trabalhando, entendeu? E às vezes ela tá lá passando mal. Ela tá com outros problemas. Várias vezes a Tassie, ela foi assaltada e ninguém nunca ficou sabendo. Ela não contou isso pra ninguém. Várias vezes ela já contou no Instagram uma vez que ela tá voltando de uma viagem. Levaram computador, levaram câmera, levaram, tipo assim, tudo que ela tinha no carro que ela lembrou de dar. Ela deu e levaram aliança, levaram tudo. Tipo assim, relógio, bolsa, documento, levaram tudo, tudo, tudo que ela tinha. Ela só ficou dentro do carro com aliança, tipo, com o anel de noivado que ela esqueceu de dar. O resto ela perdeu tudo. Então vão ser os anéis, ficam os seus dedos. E todo tipo de trabalho você tem, né? Esse tipo de... Como que se fala assim? Você tem o seu esforço e você tem o seu tipo de recompensa, né? A gente vê que todo mundo, ah, eu quero ser youtuber, eu quero ser blogueira. E, gente, se você quer mesmo, acho que você tem que correr atrás dos seus sonhos. Fazer isso com todo o seu coração. Fazer isso da maneira que você quer. Acreditar, ter fé e trabalhar duro. Porque você tem que trabalhar muito, 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 muito duro. Várias vezes a gente chegou assim, desses eventos que a gente foi e era noite, eu tava cansada. E eu falava, não, Cíntia, eu vou editar o vídeo, pera aí. Pera um pouco, eu vou editar. Ah, eu deitava na cama, eu tenho uma mesinha lá. Eu puxava a mesinha assim, não, pera aí, eu vou editar o vídeo. Deitada assim, puxando a mesinha e editando assim, sabe? Então nem sempre é algo maravilhoso. Mas tudo vai também da maneira que você vê, né? Tem gente que vê uma árvore e fala, nossa, mas que árvore linda. E tem gente que vê a árvore e fala, nossa, mas que sujeira que ela faz, né? Então eu acho que tudo tem a maneira boa e a maneira ruim de você ver as coisas. Hoje em dia, antigamente eu era bem assim. Eu tinha que trabalhar no sábado e ir pra um salão e falava, ai, que bosta, eu tô indo pro salão. É meu sábado, eu podia estar fazendo sábado, fazendo outra coisa no meu sábado. Hoje em dia eu tenho maquiagem no sábado, eu falo, nossa, graças a Deus que eu tenho uma maquiagem. Graças a Deus que eu tenho um serviço pra fazer hoje. O dia tá lindo, a maquiagem vai sair linda. A minha cliente é linda, então tudo vai sair muito bem. Então tudo é a maneira como você vê. Eu tô praticando a gratidão diária e tô muito feliz. Então eu vou continuar muito com o meu canal, com o meu blog. E eu quero trazer muito mais conteúdo pra vocês. E eu quero que vocês participem aqui do canal, do blog. Porque, afinal, isso tudo é pra vocês. Sem vocês, com certeza, nada disso existiria, né? E outra coisa que eu queria falar, fazer aquela introdução básica, né? Eu não sei se vocês sabem, muitas pessoas sabem, muitas pessoas ainda não sabem. A Cintia fez um canal de gameplay. Pra quem não sabe, a Cintia é design. Ela que criou toda a identidade visual do meu blog e do meu canal, consequentemente. Quem já recebeu o e-mail meu, viu que a minha assinatura de e-mail é toda bonitinha. Foi a Cintia que criou. Meus media kits também, quem já recebeu um, viu que o meu media kit é todo bonitinho. Foi a Cintia que fez. Eu posso deixar um exemplo de um dos media kits que eu já tive aqui embaixo do Behance e da Cintia. E a Cintia, ela fez um canal de gameplay. Ela joga. Eu tenho um vídeo já com ela lá no canal. E ela vai jogar vários jogos. Depende, assim, dos jogos. E depende também do que o público for pedindo. De acordo com o que o público for pedindo, ela vai gravando outros jogos. Então, é só pedir. Se você quer ver algum jogo diferente, pede lá. Então, dei uma passadinha lá no canal da Cintia pra vocês conferirem tudo que tá rolando. Eu espero que vocês tenham meio que entendido o propósito desse vídeo. Acho que é pra dar aquele meio do ano que parece que a gente tá meio que tipo... A gente tá em julho. Aí vai entrar agosto, que é aquele mês que não tem um feriado. Que é aquele mês que parece que tem 50 dias. Então, eu quero dar aquele gás em vocês. Quero dar aquele up. Eu posso até fazer um post lá no blog sobre isso. Ou até mesmo uma série aqui no canal. E eu preciso que vocês conversem comigo. E me dê um direcionamento sobre o que vocês gostam. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse tipo de vídeo. Pretendo gravar mais. Muito obrigada por assistir. Enorme beijo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.